A partir do dia 8 de março, os maranhenses receberão mais 65 novos PMs que estiveram em formação no 10º Batalhão do município de Pinheiro. O Centro Cultural José Sarney foi o local escolhido para ser realizado a aula da saudade do curso de formação de soldados. Capitão que é o ministro de Ovo, respondendo pelo círculo comando do 10º Batalhão. Apresenta a troca pronta para a humanidade. Receba a apresentação e pode dar continuidade ao evento. A formação da mesa contou com a participação de autoridades da cidade que, de certa forma, tem parceria com a Polícia Militar. Padre Luiz Risso aproveitou o momento de sua fala para pedir bênçãos e proteção aos bravos guerreiros que têm essa importante missão, que é levar segurança à sociedade. O bom nosso, que cada dia nós ganhamos, é que o haja nossa doença, assim como nós sermos, O curso teve cerca de seis meses de preparação e contou com aulas teóricas e também práticas. Sem sombra de dúvida, esse aqui é o momento que nós estamos coroando esse processo de formação. Foram seis meses, como você falou, de disciplinas e instruções todos os dias, durante esses seis meses. onde tiveram contato com inúmeras disciplinas, direitos humanos, armamento de tiro, relações interpessoais, enfim, uma série de disciplinas que objetivando prepará-los justamente para exercer essa difícil profissão de policial militar. Nós não temos dúvida pela capacidade dos instrutores que estavam lá com eles, pelo empenho dos alunos, que eles estão preparados. É claro que nós vamos agora ainda submeter-los a um estágio supervisionado, um estágio prático supervisionado, onde eles vão aliar agora a teoria à prática. Mas eu não tenho dúvida que esses alunos, que serão brevemente nomeados e serão efetivamente os policiais soldados da Polícia Militar, prestarão serviço de qualidade para a sociedade e ajudarão a manter sob controle os índices de criminalidade aqui na Baixada. A diretoria de ensino da Polícia Militar do Maranhão se fez presente na aula da saudade e pontuou a importância e a grande responsabilidade que tem um policial militar e a contribuição dele para a segurança na sociedade. A Polícia Militar tem uma história. 180 anos de formação, 180 anos do lado da sociedade maranhense e essa história ela continua, é uma história que não tem fim. Então hoje está se marcando mais uma página importante nessa história. Nós estamos proferindo aqui, com muita honra, a aula da saudade, vai ficar marcado para esses alunos que vão vir somar aos demais que já estão aqui para dar ainda mais segurança à sociedade, principalmente a sociedade da Baixada Maranhense, a sociedade que merece toda a nossa atenção, merece todo o nosso carinho. O aluno Ribamar é do município de São Bento. Passou por esses seis meses de superação e aprendizado. Diz estar pronto para cumprir com o principal papel de um PM. Valeu mais do que a pena, graças a Deus a gente está concluindo o curso de formação, sacerdotes que a gente escolheu para a nossa vida e a gente sai prontíssimos. Acredito que o curso do 10º Batalhão foi o melhor curso dos polos do Maranhão. A gente escolheu estar aqui porque a gente quis e só agradecer aos instrutores que foram os melhores mesmo. Passaram todo o conteúdo da forma que deveriam passar e nós saímos bem instruídos, graças a Deus. Nós teremos uma formatura, uma cerimônia lá no pátio do nosso quartel. Todos estão convidados a comparecer lá. Onde nós realmente iremos fechar com chave de ouro esse processo de formação para que a gente possa muito em breve ter esses alunos nomeados, soldados e ajudando no combate à criminalidade aqui na nossa região. E como a aula é da saudade, é sempre bom relembrar os esforços do curso. Essas cenas não poderiam faltar. Um, dois, três, dois!